BK Produções BK Produções Olho pra janeiro e fora Não me importa nem a hora Não consigo nem dormir Porque eu quero te amar Nada mais que me importar A saudade no meu peito Não consigo te esquecer Volta logo pra me ver Vem matar esse desejo Bem que eu te amo Bem que eu te quero És minha vida Doce mistério Quero te amar Quero te ver Eu não consigo Viver sem você A madrugada vem chegando Eu aqui te esperando E você não vem me ver Tanta coisa pra falar E eu só quero acreditar Que sou louco por você BK Produções Trazendo só as melhores Do forró romântico Não me importa nem a hora Não consigo nem dormir Porque eu quero te amar Nada mais pra suportar A saudade no meu peito A saudade no meu peito Não consigo te esquecer Volta logo pra me ver Vem matar esse desejo Vem que eu te amo Vem que eu te quero Vem que eu te quero És minha vida Doce mistério Doce mistério Quero te amar Quero te ver Eu não consigo Viver sem você BK Produções Trazendo só as melhores Do forró romântico